Para quem anda meio embaralhado com a vida, elas também podem ajudar a relaxar a mente. Um joguinho de cartas do mesmo modo pode relembrar os bons e velhos tempos de matemática. Com certeza, gosto muito de jogar, toco. Mexe com a memória, incentiva a gente, raciocina e por aí vai. É melhor do que assistir televisão, para mim. Talvez muitos não saibam, mas um estudo científico aponta que um jogo de cartas se provou eficiente na recuperação de pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. Ou seja, um método simples, barato e antigo se provou também eficiente na área da saúde. O jogo de cartas proporciona a cada jogador um exercício da mente e do corpo. A dona Maria sempre está por aqui com os amigos e quando pode, ela aproveita o tempo extra para jogar nas horas vagas. Com certeza, distrai muita gente. Tem vezes que a gente está com um problema em casa e vai jogar. Aí distrai a gente, esquece as coisas ruins passadas. Aí aqui é só alegria. Distribuídas as cartas, hora do jogo. Sem rivalidade, aqui o que conta é a descontração entre os bons e velhos amigos. Uma rotina diária em muitos bairros da cidade, com aumento da plateia nos fins de semana. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Abertura